Você falou sobre os jogadores que ficaram treinando em BH, o Jajá foi um deles, eu queria que você falasse sobre esse ato de disciplina que fez com que ele não viesse, como é que vai ser tratado? Ele volta contra o Ituano, a gente não sabe ainda como você trata esse tipo de situação, eu queria saber de você. Sempre acontece alguma coisa, é futebol, todos cometemos erros, Jajá é um excelente jogador, é uma excelente pessoa, um profissional muito bom, mas acontece, todos cometemos erros, estamos tranquilos, estamos todos juntos lá, assim que nada, temos que assimilar o erro dele como se fosse de todos nós, o erro de um é o erro como equipe, e depois vamos ver se está para o próximo jogo, vamos estar falando, vamos estar fazendo muitas coisas, assim que nada, Deus queira que estem todos para o próximo jogo, porque é o que eu quero, eu como jogador também cometi erros, assim que somos todos seres humanos, e temos que aprender de erros, o mensagem para ele e para todos os jogadores é para que aprendam de erros, então fico tranquilo porque é uma pessoa excelente e um jogador impressionante.